Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre mais um Banco Central se posicionando e dizendo que os bitcoins devem ser proibidos, tome muito cuidado que se você tem você vai zerar o valor que você investiu nele, meu Deus do céu né pessoal, falamos bastante aqui do Bitcoin, sempre que falamos dele né, falamos dele aí perdemos alguns associados, mas sempre vamos colocar aquilo que achamos o certo né, então essa questão realmente achamos um grande exagero, mas de novo né gente, mostra aí o pavor que os bancos centrais querem colocar no Bitcoin e quais serão então né, os reflexos disso, maravilha gente, antes não se esqueçam aí de se inscrever tanto neste canal quanto no novo portal 137 e estamos ainda aí com vagas para o nosso novo grupo de WhatsApp de número 17 tá certo, então quem já faz parte aí de algum grupo deixem para os demais e é só mandar para o Arthur está aí na descrição do vídeo e também não se esqueçam o nosso cursinho de opções, estamos finalizando gente as pessoas estão perguntando qual o link, ainda não está pronto, estamos correndo aqui dormindo pouco para entregar né, antes que essa grande bolha estore e as pessoas consigam então se posicionar, mas lembrem-se de novo hein gente, muitas pessoas só nos procuraram né, em abril, maio ali, depois que tinha estourado a bolha de março então é muito importante que todos corram para fazer o curso quando estiver pronto e se posicionem aí né, pelo menos para fazer um redzinho, não é dica de investimento, não é portfólio, nada disso, é apenas a teoria por trás aí do que ocorre. Então vamos lá né gente, começando nosso vídeo com uma brincadeirinha para dar uma descontraída para quem achava né pessoal, que 2021 ia ser melhor que 2020 o que podemos falar né pessoal, olha só, essa figura ilustra bem o que será 2021 né, mudaram infelizmente já algumas questões né, na questão aí do bichinho, as picadinhas né, se Deus quiser vão dar um jeito se bem que o Fauci aí já falou que isso aí não vai resolver totalmente, não é mesmo? as variantes novas que estão chegando, então o mercado já começa também a sentir isso daí mas essa questão né, desse novo teste chinês é realmente o cúmulo do absurdo né pessoal qual é a porcentagem né, de acurácia aí, já que falamos tanto né, dos nossos cursos aí de inteligência artificial análise preditiva, qual o percentual de acurácia que vai ser melhorada né, com uma alteração tão bizarra quanto essa daí, meu Deus do céu né gente, será que realmente a humanidade precisa disso? e não é uma piada né pessoal, parece que as pessoas que estão chegando de fora né, no grande país asiático já estão sendo submetidas a isso daí, então ficam num hotel né, porque não dá pra fazer isso aí no meio de todo mundo e aí é submetido a esse teste antes de realmente entrar no país que coisa meus amigos, que coisa né, será que vão fazer isso com as finanças também? muito certamente é o que parece né e em relação né gente, de novo as opções, vejam só né caso você tenha perdido, essa semana viu o aumento mais acentuado no índice de medo em cerca de 3 anos, no VIX né, da quarta-feira ali, que está vinculado às opções do índice S&P 500 deu um salto de 62, gente, 62% não é brincadeira pessoal, o gráfico destaca que o aumento do VIX é excessivo em relação à liquidação moderada do S&P 500 então, o que é o mais importante né gente, que a gente falou no dia que aconteceu isso daí, fizemos um post né, em todas as redes aí o incrível é que assim, 62% pessoal, foi exatamente além até né, do que foi em março, olha que loucura, nem a gente tinha essa visão né foi exatamente além né, dos dias ali de março terríveis então, que mostra né, como o mercado não acredita no valuation atual ou seja, o próprio mercado sabe que o mercado está quebrado né gente então, qualquer mínimo indício aí de problema, todo mundo foi lá e comprou né, isso daí só lembrando né gente, o VIX, ele é exatamente pautado né, nas opções ali de Chicago que é a bolsa né, maior aí de derivativos exatamente ali que o pessoal faz esse tipo de operação né afinal de contas, é um mercado futuro então, aí está né gente, não é a teoria da conspiração não é o Morpheus que fica enchendo o saco todo o tempo e ao mesmo tempo né, o Otávio Costa sempre nos traz essas informações também que são muito importantes você não quer ser o último a ficar de pé quando a música parar pessoal, vamos lá né olhem isso aqui, esse gráfico aqui é desde os anos 80 né gente, 80 como a coisa descambou mesmo né, depois de 2000 que pena né, que pena realmente principalmente depois da crise de 2008 que a gente cansa de falar nesse canal né, que foi aí que o mercado realmente perdeu qualquer base, perdeu qualquer coerência mas isso que estamos vendo aqui gente, olha só né não precisa ser aí um matemático né, um físico, um esotérico né até apelar para o esoterismo aí para saber o tamanho do absurdo que estamos vivendo gente o branco né, é exatamente o valor das ações e o vermelho é o retorno né, os ganhos aí das empresas então gente, mais uma vez, essa boca de hipopótamo aqui tem que fechar pessoal, tem que fechar no momento de pânico, os velho invest... todo mundo vira velho investor né em momento de pânico aí, ninguém mais quer brincar de casinha né pessoal então vai todo mundo deixar esses lixos aí né, Dogecoin ação de empresa que não vale mais nada inclusive né, olha que interessante pessoal já fomos muito criticados também pela nossa opinião da GameStop e muitas pessoas falam né, revolução das sardinhas, revolução das sardinhas as pessoas só me falam um pequeno detalhe né gente, agora a ação está valendo um monstro só que a empresa continua falida né diz que com esse ganho aí ela vai inovar agora para toys também né vai vender bonequinhos aí que também é outra coisa gente, que ninguém compra meu Deus do céu né, ninguém compra isso em loja física as pessoas compram bonequinho na internet né então o que vai adiantar novamente você ter uma loja de games e bonecos físico se pelo menos eles usassem né pessoal esse problema para inovar, para mudar o negócio deles né sei lá eu como gerando aí alguma forma de videogame novo, uma nova marca sabe se Deus como né gente mas não simplesmente vão fazer uma pequena mudança e a questão do valor mesmo ninguém nem comenta gente que loucura que estamos vivendo né que questão de valor pessoal é uma empresa que está valendo agora muito e simplesmente está quebrada, pois o produto que ela vende ninguém compra mais ninguém quer saber mais de jogo físico temos muitos colecionadores de joguinho mas eles compram tudo pela internet você não precisa de uma loja física para isso então é exatamente disso que estamos falando né gente olha só a GameStop na verdade é uma grande representação disso então o ganho mesmo dela é ridículo e agora ela está valendo um absurdo meu Deus do céu não Morpheus mas teve todo o negócio deles quebrarem né aquele fundinho tá certo gente vamos né continuar que essa discussão já foi feita demais em um dia como hoje lembre-se essa daí também né do Tavi Costa a capa capitalização do mercado da Apple ainda vale quatro quatro vezes mais do que toda a indústria de metais preciosos nossa carta temestral né e sempre lembrando aqui né gente a Crescate Capital exatamente a corretora do Tavi Costa todo o bônus aí para ele né ele sempre posta coisas muito interessantes e o que que a gente fala né pessoal quando mencionamos então a indústria né de metais preciosos é claro que a venda mesmo né os metais preciosos valem muito mais então só o ouro aí tá avaliado mais ou menos em 10 tri né agora não é isso mesmo 10 trilhões próximo aí de 10 trilhões mas as empresas que extraem né estão aí na metade de 1 trilhão gente de novo né vejam o mundo que nós estamos vivendo as empresas que extraem então os metais estão valendo tão pouco frente a tanta especulação a tanta empresa que não vale absolutamente nada que dá prejuízo que é só promessa que vai colonizar o universo não as empresas então que extraem esses metais estão valendo esta porcaria gente um meio trilhão aí isso sim é o fim do mundo né pessoal inacreditável gente não se esqueçam vamos publicar ainda essa semana as profecias do canal nosso videozinho lá de março de 2020 exatamente o momento que todo mundo se interessou por putz aí né então não vamos perder isso de vista maravilha mas vamos entrar então nessa questão né pessoal o que está ocorrendo investidores em bitcoin podem perder tudo alerta banco central europeu cara como assim essa notícia aí parece né Joselito Miller os investidores em bitcoin precisam estar preparados para perder todo o dinheiro disse Gabriel McClough membro do conselho administrativo do banco central europeu dando um aviso então né de um banco central sobre criptomoeda pessoalmente não sei porque as pessoas investem nesse tipo de ativo mas elas ouvem claramente como ativo olha o que ele falou hein não sei como as pessoas investem nesse lixo né praticamente que também é governador do banco central da Irlanda olha só nosso papel é garantir que os consumidores sejam protegidos isso que é sensacional né gente olha aí pessoal né isso que é tentar pelo menos manter a coerência né todos sabem aí os nossos poréns com o próprio bitcoin mas você ouvi de um cara né que é administrador de um banco central europeu falar que o nosso papel é garantir que os consumidores sejam protegidos é o cúmulo da ironia e da barbaridade né gente os comentários dele então ecoam o cientificismo dos líderes do banco central europeu a criptomoeda é um ativo altamente especulativo já disse então a Cristina Lagarde de novo pessoal vejam como eles se conversam né e eles estão deixando tudo pronto para destruir realmente esse mercado os preços do bitcoin mais do que dobraram né desde o início do ano aí ultrapassaram 40 mil dólares no início desse mês grandes movimentos em seu valor são comuns com 4 oscilações diárias de mais de 5% nos últimos 9 dias então assim né gente é o que a gente sempre fala jamais você vai poder contar com uma coisa dessa né com um ativo fixo para você usar no seu dia a dia de forma nenhuma ele é altamente especulativo isso não tem a dúvida mesmo quem gosta não tem como negar isso na sexta-feira o bitcoin subiu subiu acima dos 35 mil dólares com corretores atribuindo o movimento Elon Musk que simplesmente mencionou a criptomoeda em sua conta do YouTube nem mencionou ele colocou ali a bio dele como sendo a criptozinha ali da bitcoin ainda assim não vê problemas de estabilidade financeira no momento decorrente do próprio bitcoin claro que não né gente isso realmente ele falou verdade o bitcoin é só mais um dos ativos que estão extremamente alavancados você tem ativos muito piores como a própria Tesla que a gente sempre fala e que os bancos centrais adoram aí vem o gran finale meus amigos eu me preocupo mais com os consumidores fazendo as escolhas certas aí fechou com chave de ouro então vamos lá pessoal de novo a gente já comentou muito sobre o bitcoin mas sobre isso especificamente tem então uma movimentação muito pesada dos bancos centrais de proibir de deixar ilegal isso vai mexer gente com o preço do bitcoin de novo muitos analistas que são aí fãs do bitcoin atribuem essa enorme alta a alguns institucionais que entraram lá inclusive parece que o Ray Dalio falou bem do bitcoin essa semana causou um alvoroço e óbvio se isso fosse proibido todo esse pessoal ia sair fora então é claro gente que isso pode causar uma queda muito grande exterminar ele lógico que não vai porque mesmo que seja utilizado aí sempre no mercado paralelo ele sempre vai existir porque de novo gente é o que a gente sempre fala a tecnologia do blockchain é genial e o bitcoin foi o primeiro então sempre vai ter ali uma galera que usa mas é inegável pessoal que o preço tende a cair muito com isso quando isso ocorrer e aí vem então o Peter Schiff que é simplesmente odiado pela comunidade ele odeia a comunidade sempre rola uma briga aí de foice se o Elon Musk e o Ray Dalio pretendem comprar eles não anunciariam o mundo eles sabem claramente o efeito que tal anúncio teria sobre o preço portanto ou eles já compraram todos os bitcoin que desejam ou é improvável que compre algum e isso gente assim quem odeia o Peter Schiff pelo amor de Deus a gente tenta treinar as pessoas para entenderem esse tipo de coisa sempre 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 se um cara é formador de opinião e ele vai falar bem ou mal de algum ativo ele fez algum tipo de jogada com aquele ativo é óbvio é exatamente assim inclusive que as grandes trabalham você acha que o infomoney é 100% livre de qualquer manipulação pelo amor de Deus então assim levar o que esses caras falam aí não dá para levar a sério mesmo mas em relação aos bancos centrais né gente eles são aí os xerifes do mundo então não tem como então gente não se esqueçam mais uma vez de nos seguir ali no instagram um estudo em vermelho publicamos aí do Sherlock Holmes está muito legal e os nossos cursinhos aí finanças pessoais e inteligência artificial a única área do conhecimento humano que quer contratar pessoas mas simplesmente não tem no mercado maravilha gente então mais uma vez se inscreva aí no nosso canal curta o nosso vídeo curta o nosso canal um grande abraço tchau 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 tchau